Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt do canal Alma em Flor e hoje eu vim mostrar duas unidades muito especiais de uma suculenta que os colecionadores amam. É o meu fórbia, difícil de encontrar. Olha que eu pelejo, eu consegui a minha no ano passado, ela já cresceu bastante, eu espero que agora com essa primavera e verão ela deslanche. Consegui mudinhas assim, pititicas, quem comprou sabe, ela sumiu do mercado, pelo menos nenhum dos meus fornecedores tinha. Até que me chegou, me chegaram duas unidades lindas que eu vou replantar, porque elas vieram, elas se soltaram. Então olha, olha que delícia! Olha só, estão bem grandinhas, olha que fofas, bem altinhas, perfeitas, sem nenhum traço de ferrugem, maravilhosas, raízes saudáveis. E eu vou plantar. São duas mudas, olha a outra muda, duas mudas perfeitinhas que são da loja, porque eu já tenho a minha. Então eu vou colocar um substrato mais legal, como são plantas pra venda. Vou dar uma pausa só pra ajeitar umas coisas. São plantas muito especiais, eu tenho, vira e mexe, alguém me pergunta, Grazi, você tem a obesa, você tem a euphorbia obesa? E eu não tenho, e eu não tenho. Agora a Grazi tem duas lindas, perfeitas, super, super saudáveis. Vou plantar elas com o substrato da Carolina Soio. Então agora, só fazer um buraquinho, encaixar, vamos lá. Eu fiz um buraquinho, encaixei a raiz, gente. É um substrato bem poroso, muito leve. Então olha, aqui vocês vão ver. Fiz um buraquinho, vou encaixar as raízes e acomodá-la aqui. E estão devidamente plantadinhas. E à disposição de quem quiser, é a euphorbia divina, muito exótica, que fica globular. Ela vai crescendo sempre em formato de globo. Linda, linda, linda. Eu já vi uma adulta, é assim, de babá. Quem quiser, só mandar um zap, que eu tô deixando o número aqui. Super beijo no coração. Então, dica, euphorbias não precisam de água no frio, senão elas melam fácil. Tirando isso, sol na bichinha, sempre adaptando aos poucos. E rega de suculenta. Mamão com açúcar, super fácil. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!